O Bloco de Esquerda reuniu hoje com o Movimento Terra de Miranda. Este negócio das barragens de Miranda de Douro mostra-nos o pior que há, o pior que há da política económica e da forma como nos negócios do Estado e nos negócios mais importantes, muitas vezes, os interesses económicos e os interesses do Estado acabam por não estar claros e por se envolverem numa teia muito questionável. Estas barragens foram instaladas nestas regiões com promessas de benefícios, de benefícios económicos, de benefícios em termos de emprego. E a verdade é que esses benefícios não chegaram. A EDP nunca pagou as contrapartidas a estas regiões e deixaram muitas dúvidas sobre como é que foi feito todo o negócio, sobre qual o papel da EDP, se a BDP foi ou não foi favorecida e privilegiada no negócio da concessão das barragens. O que nós estamos em risco de ver acontecer, uma vez que estamos a entrar em dezembro, é de não haver pagamento de IMI por parte da EDP. Pode agora não pagar imposto sobre essas barragens quando se trata de defender o privilégio e os negócios da EDP contra os interesses do Estado e os interesses das regiões que neste caso mais precisam de investimento.